Graça e paz, amados, que o Senhor abençoe você, sua casa e a sua família poderosamente, em nome de Jesus. Essa luta que você está enfrentando não vai durar para sempre. Jesus fala a respeito de uma mulher que enfrentou uma luta. É uma parábola, na verdade. Ele fala que uma mulher viúva, ela todos os dias ia até um juiz iníquo, a qual a palavra de Deus diz que esse homem não temia Deus e nem respeitava homem algum. Todos os dias, essa mulher chega para esse juiz e diz, julga minha causa contra o meu adversário. A palavra de Deus diz aqui que ele por algum tempo não a quis atender. Está em Lucas 18, versículo 4. Ele por algum tempo não a quis atender. Por algum tempo essa mulher esteve sem resposta, mas não foi para sempre. E a palavra continua dizendo, mas depois, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não tenho a Deus nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa. Porque houve perseverança. Porque houve fé. Porque houve insistência. Aquela luta cessou. Aquela causa foi julgada. Jesus fala, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado defendê-los? Então Jesus está deixando claro, a luta não é para sempre. Nós temos a sensação de que nunca vai passar. De que nunca vai acabar. Mas Jesus diz que ele há de fazer justiça. Que ele há de socorrer. Que ele há de ajudar. Ele também finaliza dizendo, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Porque para ele fazer a justiça. Para ele agir. Para ele dar vitória. O que ele precisa é encontrar pessoas de fé. Ele precisa encontrar pessoas que confiam nele. Pessoas que depositam sua esperança nele. Você é essa pessoa? Se você é essa pessoa que tem essa fé de que Deus irá agir na sua vida, que irá fazer justiça na sua vida, então acalme seu coração. Essa luta não é para sempre. Eu desejo a você uma semana de bênçãos e vitórias. Uma semana de respostas de Deus. E não esqueça, essa luta não é para sempre. Persevere. Confie. Tenha fé na palavra do Senhor. Um abraço. E que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.